Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Louvado seja o Deus de Israel E glória a Deus Preste atenção no que eu falo pra você A qualquer momento Jesus vai aparecer Não fique de bobeira no caminho do mal Matando seu irmão por motivo banal Está escrito na Bíblia, não matarás Pois te falo que no fim quem te espera é Satanás O nosso povo tem que ser como Jesus quer Ser fiel aos mandamentos e nunca perder a fé Aí você morreria por Jesus Aquele que morreu, foi de lá na cruz Pois ele não morrerá de novo por vocês Uma vez foi suficiente, irmãos, pra se obedecer Quando for tarde não adianta ajoelhar Você pode pular no arrebatamento, você vai ficar Então parem de ficar assistindo no diabo Te falo uma coisa, meu irmão, tome cuidado Jesus é o meu Senhor, eu sei Levanta a mão e exalte o rei Pois ele está para chegar É só Jesus que pode te salvar Jesus é o meu Senhor, eu sei Levanta a mão e exalte o rei Pois ele está para chegar É só Jesus que pode te salvar Se entregue pra Cristo vai ser pensar Pois a vida eterna ele vai te dar Então se ligue, essa é a situação Aceite Jesus agora, seja mais um cristão Então apenas acredite que ele vai honrar Segure na mão dele que ele vai te levar Jesus Cristo é nosso rei E todo mundo sabe que o que eu falo Meu irmão é verdade A ilusão que o mundo às vezes traz Se afasta, vai sair de reto o satanás Pode crer, tô chegando Mas não tô sozinho O Senhor Jesus tá do meu lado, aqui comigo Parei pra pensar em tudo que está acontecendo Destruição em massa Maluco, alguém vai vendo Nossa hora está chegando Ninguém vai te julgar Se você não aceitar no inferno Você vai queimar Jesus é o meu Senhor, eu sei Levanta a mão e exalte o rei Pois ele está para chegar É só Jesus que pode te salvar Jesus é o meu Senhor, eu sei Levanta a mão e exalte o rei Pois ele está para chegar É só Jesus que pode te salvar Jesus é o meu Senhor, eu sei Levanta a mão e exalte o rei Pois ele está para chegar É só Jesus que pode te salvar Jesus é o meu Senhor, eu sei Levanta a mão e exalte o rei Pois ele está para chegar É só Jesus que pode te salvar Jesus é o meu Senhor, eu sei Levanta a mão e exalte o rei Pois ele está para chegar É só Jesus que pode te salvar Jesus é o meu Senhor, eu sei Jesus é o meu Senhor, eu sei Levanta a mão e exalte o rei Pois ele está para chegar Jesus é o meu Senhor, eu sei Exalte o rei Obrigado.